Boa noite galera Bora jogar Tamo aqui no Cramãozão Vamos ver o que os meninos vão fazer Vamos ver se alguém ataca ao vivo aqui Bora ver os meninos brincar Bora vamos ver quem vai atacar primeiro Vamos fazer um showzinho aqui Vamos ver a guerra Opa três ataques nossos Ótimo Matheus e Guilherme vai atacar Bora o Matheus que agora recentemente chegou a Campeão 1 quase titã E a CV8 hein Olha que orgulho 39-48 é um mãozão Eita porra Guilherme Isso aí CV10 Monstro de guerra hein Bora Inimigo atacando Eita já fecharam nós hein Só pra nossa alegria Tamo é pra tristeza Mas bora vencer essa guerra Vamos aguardar o nosso Vamos aguardar o nosso Monzão O último O último tava no Monzão Elite viu Então tem as molecada aqui Firmeza Maiorinha Emboots Todos doadores Excelente doadores Cara Excelente Não tem a cramar Cara Olha Olha Esse cram É excelente Mano Todos Bora O inimigo atacando Bora 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 Começou Vamos ver quem vai atacar primeiro Vamos ver quem vai atacar primeiro Matheus Vamos ver o que ele sabe fazer Uma casa baixa regra Top Sem rei Bora Soltou a aceleração Perfeito Dragão nível 3 Ainda não tem Terremoto Se eu não me engano Esperamos um PT né Ótimo Ótimo Então O problema Desses meninos Alguns meninos Tem mania de esquecer a cabana Geralmente Como já tinha falado no antigo vídeo Leva assim Carqueirinha Tira um balãozinho Entendeu Vale mais a pena Ele não vai perder Tanto tempo Assim Entendeu Porque dragão É um bicho burro Muito burro Mas os balões São monstros Balão muito forte Aí do começo Sem cura Sem nada E destruindo Mano Aí o que ele vai sobreviver Incrível Cara Show de bola Bora Com o Guilherme Agora Ao vivo Ver se consigo gravar Expectativa do Guilherme Agora Uma cabana Lá no fundo Então A dica 5 arqueirinhas No lugar de um balão Galera Entendeu Dragão é lento Burro Entendeu 42 segundos Vamos torcer Né Não tem como adiantar Isso A gente acaba Ficando nervoso E eu fico nervoso Imagina a galera Que tá vendo Vai conseguir Boa Vamos ver um CV10 atacando agora Bora Bora Vamos ver o bebê Bora E o outro lá embaixo Atacando no tempo Vamos ver o CV10 Bora Começou 4 terremotos Soltou Um gole Já 3 gole Eita Gostei Vai limpar a área Esses meninos São terríveis Não pode Falar de falar Mas tá valendo Saiu 3 balão O gui concentrado Soltou as valquírias Soltou a fúria Bora Bora E o centro bombando As valquírias Todas vivas Mano Ele esperto Paciente Bora Fechar Destruição Destruição 100% de PT Muito raro Mas Valkyrie tem mania De sair pra fora sempre Boa Gole vivo Soltou A fúria do rei Tranquilo Gole tomando porrada Valkyrie do lado Menino bom Rei e rainha 25 Ajuda hein galera Meu rei e rainha não é 25 Mas elas dão trabalho É Outro PT É galera É isso aí Se dá tempo pra gravar mais um Um ataque Vamos lá Pegamos aqui Já deu duas estrelas já hein Vamos ver quem é Bora Larissa Olha que show Uma menina atacando E ataca bem pra caramba Temos umas meninas aqui hein No crank E ela sabe jogar hein Tem uma Lore Larissa Tem Maria Cheio de ferro Ótimo Ótimo Então galera Fica assim Até a próxima guerra Se não me engano Eu vou lá pro Elite Em Abraço a todos lá hein Bora 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.